Interrompemos a nossa programação normal para uma notícia extraordinária. Acabou de acontecer no Japão a pré-estreia de Digimon Adventure Drive Nosso Futuro, o sexto e último capítulo da série. A exibição aconteceu no Wild Night, um mini cinema que fica em Shinjuku, um dos distritos comerciais de Tóquio, e reuniu algumas dezenas ou centenas de japoneses. Pois é, sou péssima em matemática. Reuniu alguns vários japoneses sortudos que tiveram a oportunidade de assistir aos novos episódios antes de todo o mundo. Infelizmente, nós, pobres mortais brasileiros que nascemos azarados, teremos que esperar até o dia 4 de maio, que é quando o capítulo será liberado por aqui. Portanto, ainda temos um longo período de espera pela frente. Porém, se assim como eu, você também não tem muita paciência para ficar esperando, já é possível saber quase tudo o que vai acontecer no final, graças aos spoilers das pessoas que foram assistir a pré-estreia no Japão. Então, se você não quer perder a emoção de assistir ao anime de forma correta, e não perder a graça das surpresas que aconteceram no final, eu recomendo que você dê uma curtida aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. E feche imediatamente esse vídeo. É isso aí, não assista esse vídeo. E nem pense em olhar os comentários, porque o melhor a se fazer é atirar fogo no seu computador e sair correndo para as montanhas. Mas se assim como eu, você não está nem aí para os spoilers e só quer saber o que vai acontecer no final do anime, então esse vídeo foi feito especialmente para você. No vídeo de hoje do GeraçãoDigimon.net, vou revelar alguns dos principais acontecimentos do final de Digimon Adventure Tribe, que respondem, mais ou menos, as principais questões da história, como o desaparecimento dos Digias Colisos de Digimon 02, a derrota da Ord Nemon e a forma como o mundo foi salvo. Vamos conferir? Antes de tudo, preciso dividir com vocês a opinião da maioria das pessoas que foram assistir a pré-estreia do anime no cinema. A verdade é que a maior parte do público ficou desapontada com o desfecho da trama. Todas as explicações que deveriam ser feitas para entendermos a história não aconteceram. E o final parece que ficou meio em aberto, como se ainda tivesse algumas coisas para se resolverem no futuro. Seria esse um indício de que em breve teremos uma continuação de Try? Quem sabe? Porém, nem tudo foi ruim. Meus agentes infiltrados me contaram que o anime teve muitas partes emocionantes, que com certeza farão os fãs mais sentimentais derramarem um pouco de suor masculino dos olhos. Ou suor feminino, se você for menina. Primeiro, vamos falar sobre o maior mistério do anime. Afinal, que diabos aconteceu com os Digias Colisos de Digimon 02, gente? Como todos lembram, o Davis, Gold, a Yoli e o Ken apareceram no começo do primeiro capítulo sendo derrotados em um lugar misterioso e depois nunca mais foram citados por ninguém. Pois então, na verdade, eles estavam o tempo todo dentro de uma espécie de cápsula de hibernação e serão libertados pelo Tai e Daigo. Essa cápsula estava em uma espécie de laboratório, comandado pelo Genai Malvado. Porém, para quem achava que eles teriam algum tipo de importância para o final, sinto informar que eles só aparecerão como sombras e entrarão mudos e sairão calados. Falando no Daigo, tenho uma triste notícia para vocês. Ele será um dos dois personagens que vão morrer até o final desse capítulo. É isso aí. Pronto, falei. Quanto ao Megamon, Maceful Mod, que é a nova forma do Megamon que aparecerá no anime, ele servirá apenas para purificar a Meikomon. Após ser purificada, a Digimon, infelizmente, também vai morrer e não se tornará um Digitama, ou seja, será uma morte definitiva. Mais um aí para você ficar chocado. A cena será bem emocionante, com a Meikon tentando chegar até ela para se despedir, porém, sendo impedida por sua parceira, para não colocar ela em risco. Quem assistiu, garante que a cena é realmente muito emocionante. E falando no Megamon, a chave para libertá-la era o Digivice da Meiko. Quando essas correntes negras se quebraram, o poder para o upgrade do Megamon foi liberado. E quem colocará um fim na batalha é a Holi Dramon, a Mega Digievolução da Tailmon. Sim, a Holi Dramon foi escolhida como a Mega Digievolução oficial da Digimon da Kari. Pois é, é a Digimon Dragão Rosa, que será a salvadora da pátria e não o Megamon. Ainda dentro das partes emocionantes, os Digimons vão recuperar as suas memórias antigas também. A Meiko, infelizmente, não continuará fazendo parte do time dos Digias escolhidos. Após todos esses acontecimentos, ela vai voltar para sua cidade natal, Totori. Outras curiosidades interessantes é que o TK meio que vai se declarar para a Kari, finalmente, dizendo que se importa com ela. O Patamon, que estava olhando a cena, ficará corado e vai dizer que não viu nada. Dando a entender que rolou alguma coisa entre os dois Digi escolhidos. Após a morte da Meiko Mon e da mudança da Meiko, a história dará um salto de três meses. Aí ficamos sabendo que a Meiko continua na sua cidade e que apenas mantém contato através de mensagens de celular. Quem assistiu o capítulo final, garante que não existem muitas explicações do enredo. A trama não deixa claras motivações por trás de tudo o que aconteceu. E o final, como eu disse, fica em aberto. Sem realmente ter sido dada uma solução definitiva. Bom, eu infelizmente não estava no Japão para assistir o anime e apenas fiquei sabendo desses spoilers através de relatos de pessoas que foram assistir. Portanto, pode ser que eu tenha passado algumas informações equivocadas para vocês. Pode ser também que quando você estiver assistindo esse vídeo, novos spoilers surjam. Então, podem deixar aí nos comentários para que outras pessoas também possam saber o que vai acontecer. Apesar de tudo, eu realmente continuo muito animado para assistir o final de Digimon Adventure Try. Lembrando que ele só vai estrear oficialmente no dia 4 de maio, então ainda temos muito para esperar. Quer acompanhar o lançamento do anime com a gente? Então nos acompanhe nas redes sociais através de Twitter, Instagram ou Facebook. Lá você poderá interagir com vários fãs que também amam Digimon. E já que você assistiu aqui, não custa deixar também a sua curtida e se inscrever no nosso canal. Temos vídeos novos todas as semanas. E a gente se vê no próximo. Até a próxima, pessoal. E continuem de olho no Geração Digimon, pois nós sempre mantemos ele atualizado com todas as novidades sobre a franquia. Tchau, tchau.